Parabéns a nós dois, que sempre estivemos lado a lado Nos ajudamos, acolhemos e sempre consertamos o que há de errado Viajamos juntos, vivemos juntos, unidos A cada vitória, a cada derrota, amar faz todo sentido Parabéns a nós dois, que somos um mundo um do outro E fazemos amor, viver e sempre ser o mais seguro corpo Entendemos, compreendemos e fazemos ser eternos Parabéns a nós dois, que somos um mundo um do outro E já virá o círculo inteiro Parabéns a nós dois, que falamos sempre Parabéns a nós dois, que falamos sempre Parabéns a nós dois, que falamos sempre Mandar recado Parabéns, amor Feliz dia dos namorados Parabéns a nós dois, que falamos sempre Agenda bekommen Moza Tchau, tchau.